Passou pela Associação de Amigos da Oncologia, cerca de 600 pacientes por mês. Lá, recebem diversas assistências importantes no tratamento, mantidas por doações e diversas parcerias. Nós temos serviço social, temos enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, assessoria jurídica para os pacientes. A expectativa para a conclusão da nova casa de acolhimento só cresce quando os números de assistidos aumentam. A obra vem com o intuito de receber melhor todos que chegam pela instituição, já que após a conclusão, o novo espaço terá dormitórios com capacidade de até 70 pessoas. Nós já temos oito anos de campanha solidária, de arrecadação de recursos financeiros. Ao longo desses últimos oito anos, nós conseguimos arrecadar R$ 1.350.000,00, que é para construir essa nova obra que terá um impacto social muito grande na assistência ao paciente com câncer aqui no estado de Segipe. A obra está alçada em R$ 2.121.000,00, ela já foi iniciada e tem um prazo de execução de dois anos. São mãos e histórias que ficam juntas participando de um único propósito, a realização de um sonho que é um novo espaço e dar continuidade ao propósito de ajudar pessoas com câncer em Segipe. No momento tem nove pessoas envolvidas, mas até o final da construção passará por aqui em torno de 20 a 25 pessoas, até a finalização da obra. Uma dessas mãos envolvidas é a da fisioterapia. A partir de parcerias com instituições de ensino, os alunos desenvolvem um passo fundamental no tratamento, a fisioterapia oncológica. Depois que fazem a cirurgia para retirada do câncer de mama, por exemplo, elas podem sentir dor no braço, sentirem dificuldades para fazer as atividades de vida diária, como trocar, até mesmo pentear o cabelo, trocar de roupa, lavar um prato, trabalhar. Então por isso que a gente faz assim a fisioterapia, para melhorar essa qualidade de vida delas e elas conseguirem recuperar esses movimentos perdidos. Dona Givanilde está no processo de radioterapia para o tratamento do câncer de mama. Ela vem de Monte Alegre para a sede da associação. Leva cada passo com positividade e fé e diz o quanto a amo tem sido parceira nesse processo. Eu fico aqui durante a semana, né? Quando é na sexta eu tenho que ir embora para casa. Eu acho tão bom aqui o apoio das meninas, entendeu? Que dá vontade de eu morar aqui. Através do telefone 2107-0077, você pode contribuir com a conclusão da nova casa ou para mais informações da AMO no Instagram, arroba Amigos da Oncologia. Podem entrar em contato também através do nosso site, www.amigosdaoncologia.org.br As doações podem ser por depósito bancário, Pix, boleto. Nós temos também um aplicativo de doação e também através do telemarketing.